Quando a tarde vai morrendo no horizonte A natureza representa uma benção A luz do sol vai se apagando atrás dos montes O véu da noite vem cobrindo a imensidão E nessa hora ao bater a ave maria Em uma prece levo a Deus meu pensamento Para pedir o seu perdão porque um dia Eu não cumpri o seu sagrado mandamento Deixe um dia a mulher que a lei divina Me entregou de corpo e alma e coração E pelo mundo foi cumprir a minha sina Escravizado de uma louca ilusão Depois cansado de viver perambulando Arrependido junto a ela eu voltei Pobre mulher me abraçou quase chorando Suas palavras nunca mais esquecerei Olhe meu bem nesse retrato e recorde o momento Que com o nosso juramento o padre nos abençoou Depois chorando meu desgosto tão profundo Você sumiu pelo mundo e sozinha me deixou Se hoje volta cansado dos companheiros da rua Esta casa ainda é sua e sua também eu sou E com meus olhos a chorar de sentimento Pedi a ela o perdão dos erros meus Olhando ao céu eu fiz um novo juramento E respeitar eternamente a lei de Deus